Você não sabe nem falar porque você não sabe nem rimar, você é um peixe que mora no rio. Você tem que ficar no sol para depois aprender a sombra. Você não consegue nem andar porque você tá aqui, você era pra você tá lá no rio. Você não sabe nem rimar, você é uma pirã porque você sabe que sua mamãe ainda sobra. Oh, yeah, perda, irmão.